Salve salve rapaziada de boa, mano, hoje é mais um vídeo aqui de arena, dessa vez arena dupla, tá? E mano, essa partida eu peguei 5k de pontos, pode pá? Então é isso, mano, espero que vocês curtam. Lembrando que esse vídeo tá saindo porque eu fiz uma enquete de que vídeo vocês gostariam. Desafio onde só vale as armas silenciadas, arena solo, ou essa arena dupla e a mais votada foi essa arena dupla, por isso que está atendo esse vídeo, ok? E o canal do Lucas, que é o que eu tava jogando aqui, vai tá aqui na descrição, passa lá, tá rapaziada? E mano, esse drop que nós caímos, velho, é muito OP, porque, mano, tem um monte, acho que tem uns 6 baús da OI, beleza? E mano, beleza, então eu peguei esses baús aqui e olha que a sorte, velho, se liga, filho, se liga, tio, olha o loot desse lugar. Mano, ó, cheguei aqui, ó, que é o Espada Humilde, o Lucas, se eu não me engano, também tava de Espada, então nós dois ficamos de Espada e ele me marcou uma M4, o azul, tá rapaziada? Então eu fiquei com um lutaço brabo, nem sei se existe um lutaço, mas no português de Davison Gameplay, mas enfim, tá rapaziada? E nós puxamos os malucos aqui, tá? Agora vai ter o momento da treta que vocês gostam, né? Treta Davison Gameplay versus os caras que vai aparecer aí, ó. Já cheguei me atendendo um oco, atropelando um maluco, ó, 113 na cara, na cabeça, né, o cara já chegou sendo atropelado. Aí como eu dei 113 e eu, ah, né, pá, eu fui no chá mesmo, só que aí o cara me surpreendeu com 100 de dano, mano. Aí eu já me fechei na box, bati mini, realmente esse player aqui deu trabalho, hein, rapaziada? Aí depois eu fui tentar eliminar ele, ó, e eu consegui, mas mesmo assim tomei muito dano, ó, com as candadas reto, né, finalizadas na spas, minha, eu ando, com as candadas reto de Davison Gameplay. Aí o outro cara já veio, só que como eu tava ameado, eu esperei o Lucas, aí eu fiquei aqui perdido, né? E beleza, fomos eliminar ele aqui então. Ó, quest que Davison Gameplay, né, tomando shield do lado da box do inimigo, aí beleza, dei esse dano, spamei, ok. Aí aqui, mano, eu fui meio burro, tá, porque eu achei que era dois baia, aí na correria eu peguei só um baia, e era só um, não sei o que compensava mais, três quitão ou um baia, mas eu acho que era três quitão, compensava mais, rapaziada, mas, né, enfim. Aí beleza, me transformei em uma vaca, né, velho. Aí pode ir pá, eu dei os ninhos aqui pro Lucas, e mano, muito fácil, hein, rapaziada, alguizinho do cara lá que tinha, e spas, né, se fosse mesmo pra vendar ia ser top, ia, né? Mas, tá bom, né, não é assim, porque vai ter espaço no nosso forno aí, mano, vídeo de amanhã, rapaziada. Eu não sei se vai ser o de amanhã, mas vai ser o vlogzinho do boneco do Peixoto que eu comprei, tio, aham. Vejam, ó, gastei dinheiro com o boneco de Peixoto, mas vejam o vlogzinho amanhã, suave, véi. Também vejam o vídeo depois, se quiser, que eu fiz 10 kills no Campo da Mulher Maravilha. E é isso, mano. Sempre tentando trazer uns conteúdos competitivos, e também uns conteúdos mais pra rapaziada que não gostam muito de competitivo, tá ligado? Às vezes tem até uma galera que, às vezes, nem sei se gosta mais de forte, porque eu sei que teve muita gente que saiu do forte. Aí eu gravo uns vlogzinhos de vez em quando, tá ligado? Muita gente não, né, mas algumas pessoas não gostam mais de Fortnite. Eu curto bastante, mano, achei que essa temporada tá bem louca, mano. Acho que segunda ou terceira maior season desse capítulo. Aí beleza, o caminhoneiro passou, né, na nossa cara. Aí beleza, né, aqui só tinha nós e mais 12, eu acho, né, é. Quer dizer, nós e mais 10, as ideias, ó, da vizinha, cálculos. Não é isso, eu chamo esses maucos não, né? Eu dei 36, só 36, sério? Acho que eu tinha dado 36 e 28, véi. Tô louco, filho, tô louco, mano. Aí ali apareceu uns caras, não foi? Não, não. Eu matei mais um ainda nessa partida. Véio, esses caras tão te arredando demais, mano. Hoje eu cheguei em uma areninha, top 3, né. Eu matei o cara, aí um cara já veio editando, editando na minha cara. Pum, nem teve chance, nem tive chance, mano. O cara me amassou, tio. Bebendo aquela aguinha, né, pra poder narrar, mas de boas. Mano, como me prendo na build, véi. Meu Deus. É que era só um sol, foi aí, não, não é possível que nós vamos perder pra um sol, né, mano? Não é possível. Eu fui, tô morto, sei lá, eu fiquei com uma impressão que esse cara ia me eliminar. Esse soccer skin filho da mãe. Que me deixou tenso, ela foi, ixi, o cara vai me amassar. Fazer esse daninho e beleza, rapaziada. Eliminamos. Eliminei aqui e aqui nós já... Aqui nós já tinha batido 5 mil, né? Ou foi depois dessa que eu bati? Acho que não, né? Mas 5k e 15, mano. Será que dá pra pegar de vinho 8? Não sei, que vocês sabem que eu sou ruim, né, mano? Mas se eu manter, eu acho que dá sim. Tem a pré-temporada também. Tipo, essa temporada eu tô jogando mais safe, mas na próxima minha meta é pegar de vinho 7 no rush. Fechou. Então, se prepara na próxima season. Tentar trazer umas gameplays da hora de, tipo, com 6 kills, tá ligado? Esses bagulho aqui. Eu tive que usar a vaca, né? Comir e aí deixei, né? Meu do ar com os dois caras, coitado. Já vi esse gameplay, chegou atrasado, olha a cagada que eu fico, né? Eu dei 100 no moleque, no moleque de 60. Aí é que eu não sei o que aconteceu. Eu pino o tiro, só que eu pinei pra caraca, se liga, rapaziada. Não sei o que aconteceu, só fiquei nervoso. Olha isso, mano. Mano, que merda que eu fiz aqui, velho. Eu não entendi, mas enfim. É isso, galera. Se eu for aqui, me põe pra salvar no canal do Lucas. Não se esqueça de deixar aqui o seu likezão bravo. Se inscreva no canal, compartilha, valeu, falou e tchau.